Aleluia! Que tesouro! E que tesouro! E que presente que é estar aqui Nessa noite Eu não sei se você já se deu conta Do privilégio que é estar aqui Eu não sei se você já se deu conta Do privilégio que é Ter acesso A essa presença Eu não sei se você se acostumou Com o movimento de vir à igreja Eu queria te dizer Nunca se acostumem com isso Toda vez que você entrar Por aquela porta Você tenha consciência De que esse é um privilégio Muito, muito grande Porque não tem preço Viver o que a gente vive aqui Porque não tem preço Desfrutar Dessa comunhão Não tem preço Chegar aqui Ter uma família linda Te recebendo Te abraçando Não tem preço Entrar nesse lugar E Se encontrar com gente Que nos ama Pessoas que Decidiram Que decidiram Suportar Suportar Nossas fragilidades Que decidiram Caminhar junto E que decidiram Buscar o bem mais precioso Que esse mundo pode oferecer Para a gente Muita coisa Mas não existe Nada que se compara A essa presença Esses dias Eu estava conversando Com uma amiga Sobre algumas dificuldades Que ela está enfrentando E ela disse para mim É difícil E eu disse Eu sei Porque eu tenho As minhas Dificuldades Eu tenho Os meus desafios Eu tenho As minhas batalhas Eu falei Eu sei E ela falou assim Mas então Quando isso vai acabar? Quando a gente Só quando a gente For para o céu Eu disse a ela Quando a gente For para o céu Vai acabar De uma vez Mas Você pode ir para o céu Todos os dias Vivendo aqui Quantas vezes Você tem buscado o céu Porque ele está disponível O véu foi rasgado Não existe barreira de comunicação Não existe barreira de acesso E a tua dor Será curada Todas as vezes Que você decidir Ir ao céu Dobrando os seus joelhos Porque tem dia Que você vai conversar Com Muitas pessoas E nenhuma delas Será capaz De entender a tua dor Você pode Se abrir com alguém Você pode Inclusive Se abrir com alguém Que vai reclamar Junto com você Mas todas as vezes Que você decidir Ir para a presença Do teu pai Se ajoelhar Se ajoelhar Se entregar Dali Você sai diferente Porque existe um bálsamo Na presença Do tesouro Maior Existe um bálsamo Quando você chega Perto daquele Que já sentiu Todas essas Tuas dores Que a Bíblia diz Que Jesus Tomou sobre si Todas as nossas Dores E todas as nossas Enfermidades Significa que Ele E só ele É capaz De compreender Perfeitamente Onde está doendo E ele é o único Que pode trazer cura Amém Nós estamos falando Sobre o cuidado De Deus E nós já ouvimos Mensagens poderosas Aqui sobre isso Mas hoje Eu queria finalizar Essa série Refletindo Sobre A nossa necessidade De entender O propósito Do cuidado De Deus O nosso Por que Deus cuida De nós Queria pedir Que vocês abrissem As Bíblias De vocês Em 1 João 1 Carta De João Capítulo 4 Do 9 ao 11 Diz assim Foi assim Que Deus Manifestou O seu amor Entre nós Enviou O seu filho Unigênito Ao mundo Para que Pudéssemos Viver Por meio Dele Nisto Consiste O amor Não em que Nós tenhamos Amado A Deus Mas em que Ele nos amou E enviou O seu filho Como propiciação Pelos nossos Pecados Amados Visto que Deus Assim Nos amou Nós também Devemos Amar Uns Aos outros A primeira razão Pela qual Deus cuida De nós É porque Ele Nos ama Por que Deus cuida De você Porque Ele Nos ama E o amor De Deus Deu O amor De Deus Doou O amor De Deus Não foi um amor Que se limitou A palavras O amor De Deus Não foi um amor Que ficou Limitado A Escritura Não Ele disse Ele fez E ele provou Que ele cuida De nós Porque ele nos ama Então Primeiro ponto Por que que Deus Cuida de nós Porque ele Nos ama Segunda coisa Deus cuida de nós Porque ele é bom E misericordioso A bondade A misericórdia São características Da identidade De Deus Então Deus Te ama Porque ele é bom E porque ele é Misericordioso Vamos ler Salmo 86 15 E depois Primeira João 4 Dos 7 ao 8 Salmo diz assim Mas tu Senhor És compassivo E misericordioso Muito paciente Rico em amor E em fidelidade Primeira João 4 7 8 Diz Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que Ame É nascido De Deus E conhece A Deus Quem não ama Não conhece A Deus Porque Deus É amor O amor A bondade A misericórdia São parte Do caráter Dele Nós merecemos Não Nós não merecemos A misericórdia De Deus Nós não merecemos A bondade De Deus Mas ele é bom E ele é misericordioso E por isso Ele cuida de nós A terceira coisa Que eu observo É que Deus Cuida de nós Porque nós somos Filhos Então primeiro Porque ele nos ama Segundo porque ele é bom E misericordioso Terceiro porque nós Somos filhos Primeiro João 3 1 Diz assim Vejam como é grande O amor Que o pai Nos concedeu Sermos chamados O que? Filhos De Deus O que de fato Somos Por isso o mundo Não nos conhece Porque não O conheceu Muitas vezes Nós deixamos De viver O cuidado De Deus Porque a gente Não tem Convicção Da paternidade De Deus Nós deixamos De receber Nós deixamos Inclusive De crer No cuidado Dele Porque a gente Ainda não Entendeu Que somos Filhos Porque o dia Que você Entende Que você É filho Você Entende Que você Não precisa Se Preocupar O que Que é Ansiedade? Ansiedade É a falta De Fé Fé Em que? Fé Nas suas Próprias Forças Porque se fosse Nas suas Próprias Forças Você não Precisava Ficar Ansioso Certo? Você confia Nas suas Próprias Forças Você sabe Que vai Dar Conta Mas Ansiedade É falta De fé Porque ela É falta De fé De que Você No teu Pai Já tem Tudo Provido Uma Bebezinha A Anne A Anne É a mascotinha Por enquanto Tem mais Para chegar Em junho Júlia Tem uma galera Para chegar Nessa igreja Glória a Deus Pela fertilidade Nessa igreja As meninas Que quiserem Engravidar Continuem Vindo Bebendo A água Da casa Church Porque é Uma igreja Fértil Glória a Deus E os irmãos Que estão querendo Ter filho Que a mulher Ainda não quer Eu Me proponho Orar com vocês Viu? Tamo junto Vocês acham Que a Anne Chora De madrugada Porque Ela está Preocupada Está Ansiosa Os nossos Filhinhos Pequenos Acordam E falam Assim Bom dia Mamãe Bom dia Mamãe Vai ter Comida Ela acorda Olha Para a mamãe A mamãe Já vem Com o tetê Não é assim? Papai Acorda de madrugada Não é Danilo? Traz o leitinho Viu homens? Por favor Não tem preocupação Porque ela sabe Ela conhece Ela experimentou Da paternidade Da maternidade Do cuidado E eu queria te convidar A desfrutar Da paternidade De Deus Porque essa tua Ansiedade Ela vem Da tua Falta De fé Na paternidade De Deus Enquanto Deus Está dizendo Você é meu filho E por ser meu filho Você tem direito Você não tinha não Mas através Da cruz Você conquistou O direito De herança E seu cuido Das aves Seu cuido Das flores Você já viu Uma flor preocupada? Deve ser terrível Não é uma flor preocupada? Você já vira Uma flor preocupada? Você já vira Um passarinho Preocupado? Hein? Você é filho E por ser filho Você tem que crer Você tem que ter convicção De que todas As suas necessidades Já foram Supridas Pelo Senhor Então Deus cuida De nós Porque somos Filhos Deus cuidou De nós Desde o princípio Vamos ler? Gênesis 2 15 ao 18 Olha o que está Dizendo lá Lá no comecinho Segundo capítulo Da Bíblia Está dizendo assim O Senhor Para ele Para ele Alguém Que o auxilie E corresponda Então Deus deu O lugar Deus deu O ambiente Deus criou O ar Deus criou Uma cadeia alimentar Deus criou A terra Para ser cultivada Deus criou O mecanismo Que fazia Com que aquela Que aquela Plantação Se desenvolvesse Deus deu Para o homem Todas as condições De se cuidar De sustento Deu a natureza Deu a mulher Para os homens Pensa numa coisa Boa Maravilhosa Que Deus deu Para o homem Né Jarbas Falei para o Jarbas Jarbas Você ganhou na loteria Não É Deus mesmo Deus é muito bom Jarbas Com você Glória a Deus Deus é lindo Deus deu A família Para o homem Deus deu Uma família Para a mulher Deus deu Pessoas Porque ele sabia Da nossa necessidade De estar junto Deus deu Para o homem Todas as condições Para o homem Viver uma vida Plena No Éden Só que o homem Não estava satisfeito Com o cuidado De Deus A humanidade O homem e a mulher E aí Experimentou algo Que não tinha sido Criado Para ele Porque ele pensou Que precisava de mais E todas as vezes Que nós deixamos De nos contentar Com o que o Senhor Nos deu A gente vai começar A buscar coisas Que o Senhor Não desenhou Para nós E o nosso coração Vai se inclinar Para a ingratidão Porque em vez Em vez de eu Me alegrar Com o que eu Tenho Eu começo A olhar Para o que eu Ainda não Tenho Ou porque O meu pensamento Diz que eu Preciso ter E eu deixo De desfrutar Do cuidado De Deus De Deus E esse é um Grande problema Da humanidade Desejar O que o mundo Está dizendo Que eu preciso E a serpente Do dia de hoje É a cultura Que serpente Tem dito Para você Que você Precisa de coisas Que você Não precisa Porque a gente Facilmente Se pega Pensando Deus não está Cuidando de mim Sim ou não? Sim Ou todo dia Você fala assim Ai nossa Não Vai ter dia Que você vai duvidar Sabe qual é o dia Que você vai duvidar? O dia que você Começa a acreditar Que você não tem Tudo o que você precisa Porque o mundo Te diz que você Precisa de mais Porque o mundo Está dizendo para você Que você precisa De uma casa melhor Porque o mundo Está dizendo para você Que você precisa Ter mais dinheiro Porque o mundo Está dizendo para você Que você tem que ter Um carro melhor Porque o mundo Está dizendo para você Que você tem que ter Uma casa mais chique Para os outros verem que você conquistou O que você queria conquistar aqui na América Para o brasileiro lá do Brasil olhar e falar assim Não, aquele ali se deu bem Porque você tem medo dos outros pensarem que você veio para cá E não se deu bem, né Quem nunca Quem nunca Qual é a serpente Que tem dito para você Que você precisa de coisas que Deus não disse Que você precisa Aquela vaidade de ter que Colocar um filho num college E está tudo bem Levar o filho para o college É uma bênção Mas isso tem que ser a vontade de Deus Se o seu filho precisar Porque pode ser que ele realmente não precise Mas lá na cultura Disseram para você que se você não der conta De colocar o seu filho no college, você não é um bom padre Não é isso? Até o dia que você aprende a confiar No cuidado de Deus E você já não está mais se importando Com o que a serpente está dizendo que você precisa Mas você se contentou Com o que Deus disse que você precisa E eu vou garantir para vocês Que o que a gente precisa é muito menos do que a gente pensa Quantas vezes a gente não ficou aqui Quem já passou por furacão aqui na Flórida? Alguns, né? Alguns furacões que a gente já passou No final daqueles dias Você se deu conta ou não De que para viver você precisa de menos Menos roupa Menos comida Menos luz Menos TV Menos telefone Mas enquanto você tem Você só pensa que você está precisando de mais E aí você fala que Deus não está cuidando de você A cultura A serpente Que a cultura atual Está nos fazendo acreditar De que a gente não tem o suficiente E aí a gente deixa de acreditar no cuidado de Deus Porque a gente está centrado Em nós mesmos Nos nossos deleites Nos nossas vontades Nos nossos próprios sonhos E aí a gente deixa de viver O cuidado de Deus E ele está lá Suprindo Cuidando Se manifestando E a gente deixou de ver Porque a gente está olhando só para nós Quarto Deus cuida de nós Porque deseja Que vivamos a vida abundante Aqui na terra E também deseja Que possamos viver com ele A vida No céu Vamos ler? Jeremias 29 Do 1 ao 14 Agora a gente vai ler alguns versículos Mas é um texto muito Muito importante Para a gente refletir Este é o conteúdo da carta Que o profeta Jeremias Enviou de Jerusalém Aos líderes Que ainda restavam Entre os exilados Aos sacerdotes Aos profetas E a todo o povo Que Nabucodonosor Deportara de Jerusalém Para a Babilônia Isso aconteceu Depois que o rei Joaquim E a rainha mãe Os oficiais do Palácio Real Os líderes de Judá e Jerusalém Os artesãos e os artífices Foram deportados De Jerusalém Para a Babilônia Ele enviou a carta Por meio de Eliasa Filho de Safã E Gemarias Filho de Euquias Os quais Edequias Rei de Judá Mandou A Nabucodonosor Rei da Babilônia E a carta dizia o seguinte Assim diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel A todos os exilados Que deportei de Jerusalém Para a Babilônia Porque quem Deportou Foi quem? Deus O próprio Deus Deus permitiu Deus é didático, tá? Deus é muito didático E a didática dele Não é para o teu mal Teu bem A todos os exilados Que deportei De Jerusalém Para a Babilônia Olha o que ele disse Construam casas E habitem nelas Plantem jardins E comam de seus frutos Casem-se E tenham filhos E filhas Escolham mulheres Para casar-se Com seus filhos E deem as suas filhas Em casamento Para que também Tenham filhos E filhas Multipliquem-se E não diminuam Ó, vocês veem, né? Eu falo sempre isso pra vocês Busquem a prosperidade Da cidade Para a qual Eu os deportei E orem ao Senhor Em favor dela Porque a prosperidade De vocês Depende da prosperidade dela Porque assim diz O Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Não deixem Que os profetas E adivinhos Que há no meio de vocês Os enganem Não deem atenção Aos sonhos Que vocês Os encorajam a terem Eles estão profetizando Mentiras em meu nome Eu não os enviei Declaro o Senhor Assim diz o Senhor Quando completarem Os 70 anos Da Babilônia Eu cumprirei A minha promessa Em favor de vocês E trazê-los De trazê-los de volta Para este lugar Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los Prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança e um futuro Então Vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem De todo o coração Eu me deixarei Ser encontrado por vocês Declaro o Senhor E os trarei de volta Do cativeiro Eu os reunirei De todas as nações E de todos os lugares Para onde eu os dispersei E os trarei de volta Para o lugar De onde eu os deportei Diz o Senhor Primeiro Cresçam Vivam Construam casas Se casam Casem os filhos Se desenvolvam Sabe o que está dizendo aqui? Não é porque você está Em um lugar Onde você acha Que as condições Não são boas Que você vai paralisar Você já viu gente assim? Ah, não está dando tudo certo Eu não estou no lugar Que eu quero Eu vou só empurrar Com a barriga Não é o que Deus Está dizendo para a gente fazer Cresçam Vivam Plantem jardins Comam os seus frutos Casem-se Vivam Vivam Ah, mas eu estou no deserto Viva Não importa Viva Cresça Se desenvolva Se multipliquem Não se diminuam Por quê? Porque o multiplicar daqui Era multiplicar Não só físico Mas era multiplicar De uma geração De pessoas Que criam no Deus vivo E todas as vezes Que nós decidimos Ter filhos Nós estamos Gerando o reino Nós estamos Estabelecendo o reino Porque os nossos filhos São filhos Que devem estabelecer O reino nessa terra Se você ainda não entendeu O que é ter filho Nessa terra Entenda hoje Deus te deu os filhos Para que você Seja uma continuação Do estabelecimento Do reino de Deus Aqui na terra Então se você Se Deus já te deu filhos E você ainda Não se comprometeu Em inculcar A palavra de Deus Na mente Dos seus filhos Para Reflita E pense Esse é o maior Ministério De uma mãe E de um pai Inculcar A palavra De Deus Na vida Dos seus filhos Deus nos chamou Para isso Se você ainda Não se deu conta Deus te deu Filho Ah pra eu ser feliz Não Você vai ser feliz Por causa deles Mas a nossa Maior responsabilidade É fazer com que Essa geração E as próximas Estabeleçam O reino de Deus Aqui na terra Segunda coisa Busquem a prosperidade Da cidade Para a qual Eu os deportei E orem Ao Senhor Em favor dela Porque a prosperidade De vocês Depende da prosperidade Delas Quer dizer Seja uma benção Onde você está Porque as vezes Você fala assim Eu vim para os Estados Unidos Mas eu não queria estar aqui Então eu vou ficar aqui Como se eu estivesse de castigo E eu não vou fazer nada Porque lá no Brasil Ah lá no Brasil Deus te plantou aqui Para você ser uma benção aqui Quem olhou para trás Virou estátua de sal Vou falar de novo Quem olhou para trás Virou estátua de sal E eu não sei Quantos dias Você vai ficar aqui Mas decida Acordar todos os dias Pensando Se eu pisei nessa terra É porque eu vou ser Uma benção nessa terra E eu vou abençoar Essa terra Então se o americano Está olhando para mim Ai o que você está fazendo Aqui nessa terra Eu vim aqui Para abençoar essa terra Eu vim aqui Porque eu sou cheio Da presença de Deus E onde eu piso Tem presença de Deus Onde eu piso Tem reino de Deus E se sinta honrado Não se sinta diminuída Porque eu não sei Fazer a língua Eu me sinto mal aqui Eu me sinto Um estrangeiro aqui Você é um estrangeiro aqui Mas se Deus te plantou aqui É porque existe benção Para essa terra Através da tua vida Agora você decide Viver assim Ou você decide Viver igual um coitado Ai eu não falo a língua Ai eu não tenho emprego O que eu estou fazendo aqui Eu quero voltar Volte Se Deus te falar para voltar Eu sempre digo isso Para as pessoas As vezes as pessoas Perguntam para mim Principalmente quando eu vou no Brasil E ai Tem vontade de voltar para cá Eu falo Não Não tenho nenhuma vontade De voltar para cá Mas o dia Eu falo isso aqui Eu amo vocês Eu amo essa igreja Eu amo o meu propósito Mas se o dia eu entender E eu falo isso para vocês Diante de Deus Vai doer Vai doer Porque meu coração está aqui hoje Mas eu decidi Que eu vou viver Não o que eu quero Mas o que ele quer E pode ser que ele me mande Para ser pastora Numa favela Que foi onde nós começamos A pastorear Pois para lá eu vou voltar Com todo o amor Da minha vida Para fazer o que Deus Me chamou para fazer Pode ter dez pessoas Você está pronto? Seja uma bênção Onde Deus Te plantou Entre Na empresa Onde Deus te plantou Pise ali Todos os dias Na consciência De que você carrega A presença A gente não vem na igreja Para buscar a presença Se você veio hoje Para buscar a presença Errou Pé, 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 pé Você é tabernáculo Você é santuário Você carrega a presença Você carrega a presença Você vem aqui entregar Você vem aqui adorar Agora a presença de Deus Está onde você está Sabe onde está a presença? Quando você se ajoelha No seu quarto Sozinho E chora Está ali Agora não se engane Ah, vou lá na presença Porque eu vou buscar A presença de Deus Isso acontecia lá No antigo testamento Agora o véu foi rasgado Meu filho Você carrega a presença Você não é um consumidor Que chega aqui na igreja Deixa eu ver se a palavra Vai ser boa hoje Hum Hoje a Ionata Estava meio cansada Estou mesmo cansada Hoje eu estou mesmo cansada Deixa eu ver se o louvor Estava bom Deixa eu ver se O Thay arrumou lá direito O microfone Deixa eu ver se a luz Estava calor hoje Porque às vezes a gente Vem na igreja Como consumidor A ideia está errada Onde você vai A presença está Porque Deus Vive em você Então Seja uma bênção Onde você estiver Terceira coisa que está dizendo aqui Cuidado com os falsos profetas Porque vai ter gente Que vai te falar coisa Para te agradar Tem gente que vai Inclusive no púlpito Pode ter gente Que vai te falar coisa Para te deixar feliz E voltar sábado que vem Só que às vezes O que essa pessoa Está te falando Ela está amaciando O seu ego E não está te fazendo Viver o evangelho De verdade Que é o que muda A tua vida Então Olha o que está dizendo lá Porque assim Diz o Senhor Não deixem que os profetas E adivinhos Que há no meio de vocês Os enganem Essa palavra Engano No hebraico É nasha Nasha É ilusão Eles vão te fazer Acreditar Que você precisa Do que você não precisa Então Cuidado com os fatos Falsos profetas Quem tem te dito O que você precisa Ou o que você não precisa Quem É o seu Instagram É lá no teu emprego Onde todo mundo Conversa sobre as mesmas coisas E aí Fala Eu também preciso disso aí Negativo E aí ele fala Sobre os planos dele Olha o que fala O plano Ai Porque sou eu que conheço Eu Conheço Os planos Que Que eu tenho Para vocês Planos de fazê-los Prosperar Esse prosperar Lá no original Ele diz respeito A paz Não é só Financeiro Gente Vocês concordam Que o financeiro É muito pouco Para um Deus Que é dono De toda glória É um detalhe O prosperar aqui É vida plena É plenitude É completude É estar completo Porque a prosperidade Não é riqueza Você pode ser Podre De rico E não Desfrutar De prosperidade Quantas pessoas A gente conhece aqui Que conhecem Mansões Imensas Com donos De casa Infelizes Não é? Você pode ter tudo É que assim Como a gente Não é Milionário A gente ter costume De olhar Quem tem mais E pensar Não Aquela pessoa Deve estar Você é próspero Você é próspera Porque você tem Tudo o que você precisa Porque você tem O bem mais precioso Que nós cantamos aqui E a hora que você entender Que você já tem tudo Você para de pensar No que você acha Que está faltando E ele diz assim No final Ai Então clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procuram E me acharão Quando me procurarem De todo o coração Eu me deixarei Serei encontrado Por vocês Comunhão Mesmo coração Mesma mentalidade Está dizendo aqui Quando vocês me procurarem De todo o coração Quando o seu desejo For o desejo Dele Quando o seu desejo For o desejo Dele Tudo vai mudar E aí No final Ele diz assim Eu os trarei De volta Do cativeiro E os reunirei De todas as nações De todos os lugares Para onde Eu os dispersei E os trarei De volta Para o lugar De onde Os deporteiros Do Senhor Vida Eterna Vida Com ele Agora Enquanto A gente viver aqui Com os olhos Nas coisas Daqui Nós não Vamos desfrutar Do cuidado De Deus Você pode saber O que é o cuidado De Deus Você pode cantar Sobre o cuidado De Deus Você pode imaginar Mas você não Vai viver Enquanto você Tiver Com o olhar Das coisas Daqui Por isso Que a gente Tem que O tempo inteiro Nos colocar Na presença De Deus E dizer Senhor Gera em mim A tua vontade Esse dia Eu estava pensando Sobre isso Estava pensando Sobre a conversão O que é a conversão? A conversão É quando você Vem aqui Alguém fala assim Você deseja aceitar Jesus como seu salvador E você diz sim Aí você vem Porque nas igrejas Mais tradicionais Acontece isso A gente faz esse convite A pessoa vem aqui na frente Entrega o coração Entrega lá Eu aceito Ai Quantas conversões Aquele dia O povo veio tudo na frente Quem te garante? Aí a pessoa vem E fala assim Eu tenho desejo de matizar Maravilhoso Porque ela está dizendo Para o mundo Que ela decidiu Viver para Cristo Maravilhoso Aí a gente batiza E aquele Eu amo O culto de batismo Amo Porque é uma pessoa Dizendo Que ela deseja Viver para Cristo Maravilhoso Só que ainda assim Ainda assim Você pode vir aqui na frente Você pode entregar Sua vida supostamente Você pode se jogar Dentro de uma água ali Testemunhando O que você quer Só que enquanto O teu coração Não se converter A vontade de Deus Você não é convertido O que é conversão? Conversão É Mudança de direção Metanoia Quem é convertido? Quem Tem os desejos Convertidos Aos desejos de Deus Isso muda tudo Por isso que a palavra de Deus Diz que um dia Nós vamos nos Espantar Da quantidade de gente Que não vai Porque conversão Não são atitudes externas Conversão acontece Dentro de você O dia que você decide Que você não quer De verdade Viver mais para você E você quer viver para Deus E aí você vai viver O cuidado de Deus Completamente E por último Deus cuida de nós Porque ele deseja Que cuidemos Dos outros O cuidado de Deus Ele nunca deve Parar em nós Deus está cuidando de você? Tá Se Deus está cuidando de você É porque ele quer Que você cuide Dos outros Deus não cuida da gente Para a gente ser vaidoso Deus não cuida de você Te dando finança Para você se exibir na rua Ou para você exibir Uma casa nova Ele espera que a gente Transborde esse cuidado Com os outros Para que os outros O vejam através De nós Deus cuida de você Para que você cuide Do outro E quantas vezes A gente está Tão centrado Na nossa necessidade Que quando Deus Cuida de nós A gente fica só ali Falando Ai Senhor Muito obrigada Obrigada Que o Senhor cuidou de nós Não vira nem a chavinha De pensar assim Opa Se Deus cuidou de mim É porque eu tenho Que cuidar do outro E ai você pode dizer Para mim Mas Ioná Eu estou no deserto Como é que eu vou cuidar Do outro O dia que você Perceber Que o deserto É para te forjar Pare de reclamar Das tuas lutas Pare de reclamar Dos teus desafios Eu tenho dito Muito isso Todo desafio Toda luta Toda dificuldade É uma oportunidade Da gente experimentar A glória De Deus Todas Todas E é o processo De santificação O deserto Vai te forjar No amor O deserto Vai te forjar Na empatia O deserto Vai te forjar Na compaixão E ai você pode dizer Para mim assim Mas Ioná Eu ainda não vivi A cura Como você pode me dizer Que eu estou vivendo O cuidado de Deus Eu queria dizer Para você Que nem sempre Você vai ser curado Na hora que você pensa Nem sempre A tua luta Vai acabar Na hora que você acha Que ela teria Que ter acabado Não Porque Deus Além de ser O Deus da cura Ele é um Deus Que ama Se relacionar Com você Na cura No caminho Da cura Então não espere Ter todos Os seus problemas Resolvidos Para fluir Na vida De alguém Não espere Porque a verdade É a seguinte Hoje você tem Um tipo de desafio Amanhã você vai ter Outro tipo de desafio Nós vamos Nessa terra Conviver Com muitos desafios Mas o Deus Não é o Deus Que cura Na hora que você Acha que ele tem Que curar Mas ele é o Deus Que está com você No caminho Da tua dor É o Deus Que cuida De você Enquanto você Ainda não Viu Solução José Quando foi Ter o segundo Filho dele Diz assim Lá em Gênesis 41 52 Ao segundo Filho Chamou Efraim Dizendo Deus me fez Prosperar Na terra Onde tenho Sofrido Você pode dizer isso? Deus me fez Prosperar Na terra Onde tenho Sofrido E o que Que é prosperar? É o que a gente Disse ali É conhecer a paz Que excede Todo entendimento É viver A completude De Deus Mesmo No meio De um processo De dor Porque no processo De dor Nós nos tornamos Mais parecidos Com ele E é fácil dizer Eu quero ser Mais parecido Com Jesus Quem quer aqui? Eu quero Eu quero Eu quero Agora se te perguntasse Aí Você quer passar Por uma luta? Você ia dizer Não quero Agora se eu dissesse Pra você Essa luta Que você está passando Nessa luta Que você está passando Deus vai te fazer Parecido Com Jesus Deus está te forjando Deus está te santificando Deus está te capacitando Pra curar Outros Você estaria disposto? Porque é muito bonito Cantar Eis-me aqui É muito lindo Ver um louvor Aqui Cantar Eis-me aqui E a minha pergunta Pra você é Se eu te dissesse Que o teu Eis-me aqui Vai ser no meio Dessa tua dor Você ainda Continuaria De pé? Porque no processo A gente entende Que a gente não veio Pra ser servido Quando a gente recebe O cuidado de Deus A gente entende Que a gente está aqui Pra servir A gente entende Que as nossas dores Nos ensinam A servir o outro E o Samon Já falou sobre isso Aqui esses dias Nós temos sido Alvo De um cuidado De Deus Que a gente Nunca Viveu Eu e a minha família Temos vivido Milagres Milagres Coisas que a gente Nunca imaginou Coisas que a gente Imagina Que a gente precisa E a gente coloca Diante de Deus E quando a gente Percebe O Senhor Fez assim Tá aqui Vai Tá aqui Eu pra ouvir Tá aqui Eu tenho Eu tenho Ido a lugares Sem ter a mínima Possibilidade humana De estar lá Esse final de semana Foi um desses Essa semana Onde o Senhor Me fez estar Num lugar Onde eu não tinha Nenhuma condição De estar E o Senhor Me fez estar Num lugar Pra falar Comigo Algo que ele Já tinha Estava gerando No meu coração E ele resolveu Me levar Pra esse lugar Pra falar É isso aqui Que eu quero Com você É isso aqui Vai por aí Eu não tinha Condição de estar lá E eu fui nesse lugar Pensando que eu Tava indo lá Por um propósito E Deus me mostrou Que ele tinha Propósitos mais Sublimes Pra mim Naquele lugar Só que é o seguinte Eu não tenho Condição De ir por mim Mesma E o fato De eu não Ter condição Me colocou Numa posição De dependência E a dependência Tem me feito Viver coisas Que eu nunca Vivi E se alguém Perguntasse pra mim Há dez anos Atrás Se você Você vai mesmo Abrir mão Desse teu emprego Aí Pra ser Dependente De Deus Eu diria Eu vou Mas eu tô com medo Nove anos Se passaram E eu digo E eu digo Pra vocês Vale A pena Eu tinha um emprego Vitalístico Eu era concursada Da prefeitura De São Paulo O dia O dia que minha mãe Levou o papel Da procuração Pra fazer Minha exoneração Pra eu desistir Do meu cargo A diretora Falou pra mim Pra minha mãe Eu não vou fazer isso Liga pra Iona Ela tem certeza Minha mãe Minha mãe falou Pode fazer Minha mãe tem Minha procuração Ela falou Pode fazer A Iona Tem certeza Eu podia Estar lá Ganhando meu salário Todo mês E eu tenho Certeza Que eu não estaria Vivendo nada Do que eu vivo Hoje E eu não estou Dizendo pra vocês Que eu vim pra cá E fiquei rica Fiquei nada E eu não preciso Ficar rica Isso que eu aprendi Porque a maior Riqueza Eu já tenho A maior riqueza Pra mim É depender De um Deus Que supriu As minhas necessidades E já supriu Quando eu nem sabia Que é precisar Daquilo Minha avó faleceu E eu falei Pro sal Ele falou Na e agora Você tem que ir lá Sua mãe tá sozinha lá Meus irmãos moram Aqui também Você tem que ir lá Eu falei sal Não vai dar Ele falou Vamos orar Vamos orar A gente se esforça A gente dá um jeito No dia Que a minha avó faleceu Deus usou Uma família Pra olhar pra mim E falar Toma aqui Vai lá Quando eu percebi Eu tava No velório Da minha avó Eu não tinha Eu não podia E do dia Que eu cheguei lá Eu decidi Se Deus me trouxe aqui Eu vou fazer com que Todos os meus dias Equivalham a pena E eu fui cortar Meu cabelo E sair de lá Com a mulher chorando Porque eu sentei lá E ela falou O que você tá fazendo Nos Estados Unidos E aí eu decidi Contar tudo Pra mulher E orei por ela Antes de sair E quando minha mãe Chegou pra me buscar Ela falou O que que é isso O que que é essa menina O que é essa menina Fala Não são palavras O que ela fala Parece que Não sei Tem uma coisa aqui Acontecendo dentro de mim Porque eu decidi Ser uma benção Eu não tenho nada Tá Eu não tenho nada Eu não sou nada A Iona não é nada Mas eu decidi Que eu vou viver Na dependência de Deus E eu vou falar pra vocês Eu tenho experimentado O cuidado de Deus Na minha vida De uma maneira Que eu nunca vivi Porque não tá em mim Não tá na minha força Não tá no meu sonho Não tá Não tá No que o mundo Tá dizendo Que eu preciso Tá no que Deus Decidiu Que eu vou viver E eu queria te convidar Viva Os sonhos De Deus Abra a mão Dos teus sonhos Abra a mão Da sua segurança financeira Abra a mão Abra a mão Porque enquanto Você tá vivendo Pra Ele Eu te garanto Que Ele cuida De você E Ele não cuida Como você cuida Não Não É além Nos pequenos detalhes Nos grandes detalhes Deus Cuida De você Mas você Precisa Discernir Pelo Espírito Quais são As tuas Reais Necessidades Queria te pedir Pra fechar Os seus olhos Fecha os seus olhos E diga Pro Senhor Senhor Eu decido Senhor Eu decido Abrir os meus olhos Espirituais Pra entender Quais são As coisas Que eu preciso De verdade Porque nós Não queremos Mais viver De acordo Com as nossas Necessidades Humanas Nós não Queremos Viver De acordo Com O que a serpente Da cultura Tá dizendo Pra nós Não 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 Espírito Santo Abre os nossos Olhos Espírito Santo Tenha liberdade De abrir os nossos Olhos Pra que nós Possamos Entender Que as nossas Necessidades Todas 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 Já foram Supridas Pelo Senhor Pai Nós colocamos Diante de Ti As nossas Dores Nós colocamos Diante de Ti Os nossos Medos Nós colocamos Diante de Ti As nossas Enfermidades Pra te dizer Cura No dia Que o Senhor Quiser Porque nós Aceitamos O processo Nós aceitamos O Teu processo De trazer Solução Na hora Que o Senhor Quiser Na hora Que o Senhor Entender Que a gente Tá pronto Pra receber Não nos Dê Senhor Nada Que a gente Não esteja Pronto Pra receber Porque quando A gente estiver Pronto Pra receber O que a gente Receber Nós vamos Transferir Pra Senhor A glória Pro Senhor A glória Pro Senhor A honra É pra Ti Que nós vivemos Senhor Nós cremos Que o Senhor É o Deus Girê Que já Supriu As nossas Necessidades Mas nós Nos recusamos A caminhar Um dia Sequer Nessa vida Presos No que a gente Acha Que a gente Precisa Ou no que A serpente Desse mundo Tem dito Pra nós Nós nos Recusamos E nós Nos abrimos Completamente Nessa noite Nós decidimos Nos converter Completamente A Tua vontade Pra viver A Tua mente Pra viver O Teu reino Pra viver A Tua mentalidade Senhor E nós Queremos dizer Estamos prontos Pra receber A Tua provisão Prontos Pra receber A Tua paz A Tua prosperidade A Tua prosperidade A vida plena Aqui Senhor Nos faz viver E nos ensina A transbordar Nos ensina A transbordar O Teu cuidado Na vida do outro Porque nós entendemos Que o Teu cuidado Na nossa vida Não deve parar Em nós Mas deve ser Instrumento De bênção De cura De alegria De bálsamo De revelação De conversão Na vida do outro Faz assim Senhor Faz assim Senhor Em nome de Jesus Amém Amém